Mas o grande destaque é o aumento da capacidade de produção de refinados do petróleo, nomeadamente o diesel e a gasolina. Portanto, era uma situação em certa medida incompreensível de um país que tem uma grande produção de petróleo bruto, mas tinha, até há bem pouco tempo, uma capacidade mínima de transformação desse mesmo petróleo bruto. Portanto, exportávamos quase que na totalidade o petróleo bruto que era produzido no nosso país. Nós definimos como um grande desafio a enfrentar a correção desta situação, o que já vem acontecendo, não apenas com o lançamento da construção da refinaria de Cabinda, o lançamento da construção da refinaria do Soio, e agora a inauguração desta unidade que vem ampliar em quatro vezes mais a capacidade de produção de gasolina da refinaria de Luanda. Portanto, estamos a cumprir com o objetivo que definimos, o de ficar cada vez menos dependente da importação de produtos refinados. Portanto, nós vendíamos a nossa matéria-prima e comprávamos, no fundo, aos mesmos compradores da nossa matéria-prima, comprávamos-lhes o produto acabado, que são o diesel e a gasolina. Portanto, vamos reduzir de forma considerável nos próximos anos esta tendência, sobretudo a partir do momento em que tivermos concluído e em funcionamento a grande refinaria do Lubito, que vai, digamos, tornar o nosso país autossuficiente em refinados do petróleo. Obrigado. 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 Obrigado.